O governador Jackson Barreto visitou hoje as obras de implantação da usina termoelétrica que integra o complexo de geração de energia governador Marcelo Deda. A expectativa é de que o empreendimento gere mais de 2 mil empregos. As obras ainda estão no início. Operários e máquinas fazem a terraplanagem do terreno e o estaqueamento. É que o solo tem que estar pronto para a próxima etapa. Dá as fundações para a construção da primeira usina termoelétrica a gás do estado. O complexo envolve a usina, o terminal de regaseificação e também a linha de transmissão. Então a linha de transmissão que vai conectar a usina até a subestação Jardim, lá em Socorro. A usina está sendo construída na Barra dos Coqueiros, numa área de 120 hectares, perto da praia do Jatobá. A construção da termoelétrica é realizada através de parcerias. Entre uma empresa americana, centrais elétricas de Sergipe e governo do estado. O governador Jackson Barreto visitou o canteiro de obras. Já podemos chegar a 500 operários ainda este ano. E com a chegada das turbinas no início de 2018, a tendência natural é atingirmos o pico de quase 2 mil empregos aqui na termoelétrica. Vai ser bom para os impostos, para tudo, mas nós temos que pensar na população carente da nossa cidade, na região do norte do estado, que engloba Pirambu, Santo Amaro, Maruim. Essa região que tem sofrido muito com desemprego. Então vai ter a geração de emprego para essa região. Isso é importante, esse investimento em Barra dos Coqueiros. Quando estiver pronta, em janeiro de 2020, a usina será a maior termoelétrica de toda a América Latina. O investimento é de 5 bilhões de reais. E poderá atender a demanda da região nordeste em até 15%. E poderá atender a demanda da região nordeste em até 15%. E poderá atender a demanda da região nordeste em até 15%. E poderá atender a demanda da região nordeste em até 15%. E poderá atender a demanda da região nordeste em até 15%.